E aí pessoal, que quem fala é o Japaê, estamos aqui em Rodoanel, estamos agora acessando aqui para pegar a SP150, também conhecida como Anchieta, é e é, vamos descer aí a Serra de Santos. Hoje é dia 26 de 12 de 2022, Natal foi na estrada daquele jeito, e agora vamos ali em Santos, descarregar lá, vamos ver o que vai ter para nós, se a gente vai voltar para casa, o certo já é voltar para casa, passou o Natal fora, o ano novo é em casa. Era assim, né, esperamos que continue. Estamos vindo lá do Goiás, na verdade eu descarreguei em Goiás, em Aparecida de Goiânia, e vim, e vim até Minas, Capinópolis, descarreguei em Capinópolis. Carreguei em Capinópolis, na verdade, e agora vou para Santos. Agora são 5 horas e 40 minutos. Vamos descer aí, diz que descarrega hoje, né? Então, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Que a boca não é boa, hein? Bem provável que esse vídeo, é, esse vídeo já vai, já lá para fevereiro, de certo, já deve estar passando esse vídeo, janeiro, fevereiro, até mais fevereiro aí, o pessoal aí sempre fica bravo aí, né? De, de, o pessoal sempre fica bravo, ah, porque os vídeos tem um delay, né? Tem um espaço de tempo, é vídeo antigo. Mas, infelizmente, se eu não fizer assim, eu não consigo gravar todo dia, né? Se torna um material cansativo, né? E eu passei numa trepidação lá em Frutal lá, tem uma trepidação lá em Frutal lá, minha carreta agora tá com uma barulheira lá atrás de ferro, batendo em ferro. Agora, a outra coisa também, os meus freios, né? Eu botei tudo, foi mexido todos os freios da carreta, do cavalo. Ó, dá para ver daqui de dentro, por isso que eu não vi. Tem alguma coisa ali, batendo e batendo feio, hein? Depois tem que dar uma olhada ali. Pra ver o que que é, né? Esses dias já soltou um patins, patins do freio ali, soltou ali, e virou um pedel ali, mas eu acho que não é não. Agora o cara fica com isso aí na cabeça, né? A descida da Serra deve estar de boa, até por causa da data de hoje, né? Hoje é 26 depois do Natal aí, é bem provável aí que deixe bem tranquilo aí pra descer a Serra. Muitas empresas aí já fecharam a cota aí desse ano, já tá todo mundo aí pra casa, tanto que as cargas pra descer pra Santa Catarina tá bem ruim. Não tem muitos motoristas aí da empresa aí dizendo que tão perdendo um dia aí, que sem carga, né? Esperando a empresa mandar a gente aí, então, às vezes que ficam um dia aí no posto de gasolina aí, esperando as cargas aí. Mas tá, a maioria aí já deu por esse ano aí, né? A gente vai descarregar lá em Guarujá, a gente vai descarregar em Guarujá. Eu acho que dava pra ter entrado lá na Imigrantes e pegado, diz que tem um acesso, né? A interligação ali, né? Como eu não sei o caminho, então eu faço o básico, né? Quando a gente não sabe algo, a gente faz o basiquinho, né? Pra ficar padrãozinho, né? A gente não quer fazer merda. Então, é proibido descer pela Anchieta, pela Anchieta, não, pela Imigrantes. Então, a gente faz o basiquinho, que é vir aqui pela Anchieta, né? Pelo jeito aí, a gente vai encontrar aí tudo bom também, né? Não tá com o cara que vai ser ruim hoje, não, de descer. O meu medo só é de chegar lá e não descarregar hoje. Esse é o meu medo. Esse meu agendamento aqui é, na verdade, são por cotas, né? A transportadora carrega, tipo, uma cota de 200 toneladas. Cafézinho ali, ó. Então, ela carrega 200 toneladas pra descarregar na segunda, entendeu? Então, vem caminhões com a cota de 200 toneladas pra hoje. Na verdade, eu carreguei a minha cota pra terça. Eu vim, daí eu vim pra segunda, porque houve um cara lá que parecia que queria... Que não ia descer hoje. E ele não ia descer hoje. Daí, me colocaram lá, só que ele já era, tipo assim, a cota é 200 toneladas. O caminhão dele ia dar 210 toneladas, entendeu? O caminhão dele ia fechar, a cota ia sobrar. Então, eu vim no lugar dele. Então, a minha esperança aí é que descarreguem, né? Essa é a minha esperança. Olha o barulho direito. Meu Deus, que barulho direito que tá lá atrás. Essa é a minha esperança aqui, né? Agora, muita polícia rodoviária aí, hein? Pelo Rodoanel aí. O pessoal aí botou a polícia pra trabalhar aí, né? Botaram a polícia pra trabalhar, rapaz. Tinha polícia aí no Rodoanel aí. Aí viria. Isso que eu passei no Rodoanel, 4, pouca da manhã, né? Tinha polícia aí no Rodoanel. Esse negócio aí que eu tava falando de cotas aí, eu queria vir pra sexta-feira, né? Na verdade, eu carreguei lá na quarta-feira. Eu tô carregado desde quarta-feira. Então, eu fiquei... Carreguei na quarta, então eu fiquei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cinco dias com essa carga em cima do caminhão aí. É mole. É puro abuxo. Final do ano mesmo, se eu sou dono de transportador, olha, recolhi os caminhão aí. É só pro cara se incomodar. Recolhi o caminhão dia 20, 22 ali, 23, recolhi. Olha, deixa eu mandar voltar só dia 2. Levou o caminhão pra casa, fazia as manutenções, fazia tudo que tinha que fazer no caminhão. Pra começar o ano filézão. Deixava carregadinho o dia 2, o dia 3 ali. Falava, ó, agora vocês vão. Agora vocês pregam ali o pau. Porque, pelo amor de Deus, cara, não tem carga. As cargas é tudo ruim. Tudo carga fora de rota do cara. É um troço feio. É um troço feio. Fiquei empobodado, cara. Fiquei empobodado com esses barulhinhos, cara. De caminhão. Aqui que eles falam, que é a rodovia dos imigrantes, ó. Eu acho que é aqui que eles dizem que é o... Aqui é a interligação, né? A interligação, que eles dizem. Caminhões, vãs, carros e motos, utilize serra dos imigrantes. Caminhões, ônibus, sigam em frente. Dá uma enxerta. É, ali na placa, ali no luminoso ali, eles estão aconselhando ao pessoal que tá com o carro, de seguir pela imigrantes. E o caminhões e ônibus, obrigató... É, caminhões, né? É, obrigatório vir por aqui, né? Beleza, então, rapaziada? Vamos fazer um vídeo, então, só da serra? Então, vai ser um vídeo até aqui, ó. Beleza? Tem aqui a área de descanso. E... Daqui pra frente aqui, vamos fazer um outro aí. Voltamos no próximo vídeo, então, tudo de bom. Fui! Tchau, tchau.